Policiais da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora do Mandela, prenderam na manhã da última quarta-feira, Hélio Romualdo dos Santos conhecido como Elinho ou Orochi de 28 anos. Ele é apontado por pertencer a um grupo de criminosos da Comunidade do Castelar, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. O criminoso também é responsável pelo sumiço dos meninos de Belfort Roxo. De acordo com a polícia, equipes estavam em patrulhamento na rua Leopoldo Bulhões, em Benfica, zona norte do Rio, quando suspeitaram de dois homens dentro de um veículo vermelho. Após uma abordagem, agentes verificaram que um dos ocupantes era Orochi e que ele era foragido da justiça. Contra ele, haviam mandado de prisão pelo crime de tráfico. A polícia militar informou que além de responder por venda de entorpecentes, Hélio faz parte de uma das principais lideranças do tráfico na Comunidade do Castelar. O grupo é acusado pelo desaparecimento dos três meninos de Belfort Roxo.